Eu acho que esse momento é um momento histórico que a gente está vivendo. Pela primeira vez a gente está vendo a democratização de uma lei que funciona, que está funcionando muito bem, mas que precisa e necessita fundamentalmente de uma reestruturação, de uma democratização do acesso à renda. Os números são escandalosos e não preciso rememorar. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é muito rico. Pela primeira vez há um debate profundo na sociedade brasileira em relação à cultura, que sempre foi subjugada, sempre colocada em uma situação secundária. Eu acho que esse debate é fundamental, independente do tempo que se leve. Eu acho que não pode ter que ser agora, urgente, que a gente consiga mudar a cara do financiamento da cultura do Brasil para democratizar o acesso, para que a gente consiga estabelecer um patamar mínimo de civilidade a nossa ação do povo brasileiro ter acesso a esses recursos, que são a sua essência de propriedade de vida. É isso aí, sou o maestro Renio Quintas, coordenador do Fórum do DF e da Associação dos Músicos do DF.